Bom dia a todos, eu acho que não vou nem usar meus cinco minutos porque eu confio num princípio que é o seguinte, discurso para ser bom tem que ser curto, e se for bem curto nem precisa ser muito bom. Essa é uma pauta muito difícil para mim, muito cara, e eu vou cometer um sincericídio aqui para vocês, se não fosse a obrigação que eu devo para a Meire e para o Marco Sérgio eu não ia entrar nela não, porque ela desperta em mim, com as lembranças não muito agradáveis. Meu bisavô... Meu bisavô era tropeiro de gado, começou quando o moleque carpi no rua de café, mas os velhos ele se tornou tropeiro de gado, ia para o Pantanal buscar gado para vender em São Paulo, ficava às vezes um ano na estrada em cima de uma mula. E com isso ele adquiriu algumas propriedades rurais e começou a trabalhar com gado de corte. Tinha nove filhos e tal, e aí fez a divisão, ficou um pedaço para o meu avô, que teve a brilhante ideia de mudar do corte para o leite. Pois é, eu lembro. Eu lembro... Eu lembro de praticamente tudo que foi mostrado. E não é uma lembrança agradável. Eu tenho para mim que a agricultura familiar e a produção de leite, assim como todos os produtores pequenos e médios do agronegócio brasileiro, são vistos como inimigos por esse atual desgoverno por uma razão muito simples. Muito simples. Se vocês perceberem o que foi falado ali, o ponto mais impactante, na minha opinião, foi o vínculo familiar que é destacado na produção rural. O agro tem por excelência o fortalecimento e manutenção da família. E esse pessoal é inimigo da família, porque a última fronteira, o último espaço de poder que falta a eles ocupar, é o nosso seio familiar. Muitas vezes a gente perde tempo se preocupando com várias pautas abstratas, cujas quais nós não vamos ter poder nenhum sobre elas, como a composição de cortes superiores ou indicação de ministros disso ou daquilo, e esquecemos da nossa principal responsabilidade, que é ocupar o espaço de poder que nós criamos, a nossa família. Olha, quantas pessoas eu escuto falar, perdi minha filha para o comunismo, perdi meu filho, foi para a faculdade, não voltou. E a produção de leite é um dos meios de produção que eu vejo que mais unificam, porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Eu descia para tirar leite quando era moleque, dos 9 aos 14 anos de idade, acordando às 4 da manhã para tirar leite da mão. Então, o que se faz com o segmento, não pensem vocês que é mercado, não pensem vocês que é o acaso, isso aí tem método, a função é destruir, porque são milhões de famílias que atuam nesse segmento, e o fato de existir milhões de famílias que ainda não foram destruídas tiram o sono dessa corja de canalhas e marginais. Eu prometi no MECD, vou abrir o coração, não sei o que fazer, tá, mas estou disposto a fazer qualquer coisa que possa ajudar vocês a sobreviverem a essa calamidade, essa praga que tomou conta do país. Deus abençoe a todos e vamos trabalhar. Forte abraço. Obrigado. Obrigado.